Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre o Windows 11, o novo sistema operacional da Microsoft, que vocês estão vendo aí no fundo, ele já está instalado aqui numa máquina virtual no meu computador. A Microsoft acabou pegando muita gente de surpresa, porque em outras ocasiões a empresa já tinha afirmado que o Windows 10 seria um sistema operacional definitivo. Agora ela traz um novo sistema operacional, que já vazou em versão de testes, e a gente vai dar uma olhada aqui enquanto eu dou algumas opiniões. Eu não recomendo que você instale esse sistema operacional agora no seu computador principal, por isso eu vou trazer um tutorialzinho bem rapidinho de como você pode instalar ele usando o Hyper-V. Não vai precisar de nenhum software adicional, basta adicionar o recurso do Hyper-V no Windows 10 do seu computador. Então você instala ali, faz os testes, vê o que você gostou e o que você não gostou, e quando a versão final do sistema operacional sair, você instala ele no seu computador em definitivo. Então eu vou deixar rolando aí como é que foi a instalação. Enquanto você se inscreve no canal, dá uma olhada nos patrocinadores, nos links da descrição e se segue lá no Twitch para acompanhar as lives do canal. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se o sistema operacional não está ativado ainda, eu não posso fazer essa mudança, mas basta você colocar ele na esquerda aqui que não vai ter problema nenhum, mas eu não mudaria a barra. não, eu gostei dessa barra aqui no meio, porque para mim hoje em dia, que usa um monitor ultra wide, o menu iniciar ficou bem lá no cantinho e eu não sei se vocês vêm percebendo, mas ao longo dos anos a gente acabou passando a usar muito menos o menu iniciar do que era antigamente na época do Windows 95, do Windows 98 até o Windows XP. Hoje em dia eu praticamente aciono o botão do Windows aqui e dou uma busca rápida no que eu quero. usar e isso acabou tirando um pouco da funcionalidade do botão do Windows iniciar. E eu gostei muito dele aqui no meio, ele ficou lembrando muito bem um tablet, na minha opinião. O sistema está lembrando muito a funcionalidade de um celular ou de um tablet. Por exemplo, eu instalei aqui o Twitter, os aplicativos vêm aqui, você clica aqui, ele instala, tem um message aqui que eu achei interessante. tudo isso a gente já tem na Windows Store, mas eu acho que ficou mais legal aqui. Então você clica aqui, ele já abre na lateral da sua tela, né? Então ele pode separar, por exemplo, o navegador aqui. isso vai vai ser uma facilidade a mais, a minha câmera está ali na frente, mas vai ser uma facilidade a mais para quem usa monitores ultra-wide ou Excel, por exemplo, eu uso muito aqui, né? Como eu vejo os meus investimentos, eu deixo o navegador de um lado, com o Home Broker do outro, com o Excel do outro, onde eu faço os cálculos com as minhas planilhas. Então isso facilita muito a usabilidade do dia a dia. Tem aqui também o aplicativo do Xbox, que eu ainda não instalei e tal. E, bom, basicamente, né? Basicamente, pra um usuário final, as mudanças do Windows são pouquíssimas, né? Pro cara que eu vou usar em casa, as mudanças são basicamente visuais. Tudo aquilo que você tem no Windows 10, você vai ter hoje aqui. O Microsoft provavelmente deve fazer mudanças internas na segurança do sistema. Não sei se ele vai vir com um novo sistema de arquivo, como, por exemplo, permitir a instalação do Windows em EFS, né? Que não era permitido antes. Se os aplicativos da Windows Store vão permitir serem instalados em partições EFS, em vez de só no FAT, né? Não sei se alguém usa FAT ainda, mas no NTFS. Então a gente não sabe muito sobre essas novidades. Provavelmente a Microsoft vai falar sobre isso nesse evento do dia 24. Só que pro usuário final, o cara que usa em casa ou o cara que usa numa empresa ali que edita uma planilha, que mexe talvez no Photoshop, alguma coisa assim, o cara não vai ver grandes mudanças, né? Agora, por que eu não recomendo que você instale o sistema operacional na sua máquina como sistema operacional principal nesse momento? Porque se você joga, se você usa algum tipo de aplicação que costuma dar problema, como, por exemplo, você faz streaming OBS, costuma dar muito problema com o Windows 10, provavelmente ele vai dar problema com o Windows 11 também, no início, né? Então, espera até que o sistema operacional fique um pouco mais maduro. Drivers, pode ser que um jogo antigo teu não funcione perfeitamente bem. Então, espera. Não faz nenhum sentido você querer ter o sistema operacional, achar que você vai ter mais desempenho ou alguma coisa assim, que ele vai ser mais otimizado para jogos, que ele vai funcionar melhor que o Windows 10, porque o Windows 10 já é redondinho, perfeitinho. Assim, você pode reclamar aí do Windows 10 de diversos problemas, né? Só que a grande maioria deles acontecem porque o usuário acaba instalando softwares de terceiros, softwares estranhíssimos que a galera gosta de botar para dar mais desempenho em jogo, para fazer não sei o quê. Um monte de tranqueira que as pessoas colocam no computador, né? O cara bota um monte de antivírus, um monte de coisa e acaba gerando algum tipo de incompatibilidade com o sistema operacional e o cara começa a ter problema. Porque se você instalar só o Windows 10 no seu computador, ou o Windows 11, ou o Windows 7, e você instalar só aplicações oficiais, eu vou botar o Photoshop aqui, eu pago lá o serviço da Adobe, eu instalo o Photoshop no meu computador, tudo bonitinho, tudo original. Aí eu boto o Office da Microsoft aqui, eu boto o meu programa de edição, que não é o Sony Velas Pirata, né? Seja o Da Vinci lá, seja o Adobe Premiere que você paga, eu boto a Steam. Quando você vai colocando só aplicações oficiais, cara, raramente, mas muito raramente, você vai ter problema, né? Instala o meu drive de vídeo ali e só atualizo quando a NVIDIA ou AMD lançar um drive mais novo, que vai dar alguma diferença no novo jogo que eu estou jogando. Então, se você fizer isso, o teu sistema operacional vai funcionar redondinho sempre. Eu vou ali e faço uma limpeza no Windows, né? Você vem aqui, procura aqui, limpeza do Windows, provavelmente já deve estar aqui. Aqui, o disco cleanup. Você vem aqui e usa isso aqui para limpar o seu disco. Você usa o desfragmentador que já trabalha sozinho com o Windows 10. Você não precisa instalar Ccleaner, C não sei o que lá, limpador, otimizador de desempenho, otimizador de memória RAM, nada disso, cara. O Windows já faz tudo isso perfeitamente bem. O engenheiro da Microsoft ganhou muito bem para fazer o sistema operacional trabalhar da melhor forma possível do jeito que ele vem. Então, no início da instalação, ele te mostra algumas coisas ali que você pode desligar se você quiser. Como telemetria, algumas coisas assim, embora ele esteja sempre captando erros ou a forma do usuário trabalhar com o sistema operacional para poder melhorar a experiência. Tem algumas coisas ali que você pode desligar. Então, você configura o sistema operacional como você acha que é melhor para você e simplesmente usa. O sistema operacional é simplesmente para facilitar a tua vida e controlar o hardware do computador. É o sistema operacional que vai fazer ali a interação entre o hardware e o que está sendo mostrado para você na tela. E isso precisa ser feito da forma mais transparente e agradável possível. Por isso que a Microsoft está dando essa repaginada no sistema operacional. Ele deve trazer melhoras na integração com a Azure, com o OneDrive. Eu vi aqui que tem a opção já de você salvar as coisas diretamente no OneDrive. Vamos ver aqui quanto é que ficou a instalação do sistema, já que só tem o sistema operacional instalado aqui. Os ícones mudaram pela primeira vez aqui em muito tempo. Já há muito tempo que não muda os ícones aqui no Windows Explorer, que é uma das ferramentas mais incríveis da Microsoft. Você não pegou a época do XT Gold, que se usava no DOS como sistema de programa de árvore, de pastas e tal. Então, ele gasta aqui 19 GB de espaço no seu disco. É muito pouco, você pode usar um SSD de 128 GB, um SSD de 256 GB, que eu acho que é o recomendável hoje em dia para você ter o sistema operacional. Instala alguns programas que você vai usar aqui. O meu SSD é de 512 GB. Você não precisa ter um super SSD rápido igual o do Playstation e tal, para não sei o que. Isso aí, cara, ainda mais agora, que ainda está muito caro. A gente está vendo que é tudo lero, lero. Então, coloca aí um SSD, seja SATA, um SSD mais simples NVMe, instala, tenha 16 GB ali no seu computador. Um processador decente, pelo menos um Ryzen de primeira geração para cima, de 6 núcleos e 12 threads. Ou um desses mais novos, como 3300, 3300X, com 4 núcleos e 8 threads, mais um processador de alto desempenho. Que você vai ter o seu computador funcionando ali, chinindo, para você trabalhar tranquilamente. E se você quiser jogar, uma placa de vídeo melhor do que essas tranqueiras que a gente vê as pessoas recomendando aí. Não adianta você comprar placa de vídeo tranqueira, velha da China, e ficar instalando Windows, Windows LTSB, LGBT. Instalando um monte de besteira no seu computador para você achar que você vai ter mais desempenho, quando não tem, cara. O Windows já trabalha perfeitamente bem. O Windows 10, né? Se você... Ah, não, uso o 7 porque é melhor. O Windows 10. E agora a gente vai esperar o Windows 11. O Microsoft vai soltar a atualização oficial. E o que dá diferença no seu computador, nos seus jogos, é o hardware que você tem e você manter o sistema operacional o mais limpo possível. Então, pessoal, a gente fica no aguardo de mais informações por parte da Microsoft em relação ao novo Windows 11. Quando é que vai sair a atualização, a versão oficial, para que todas as pessoas possam atualizar. Lá via o Windows Update. Fica na guarda de novas informações sobre a parte de games, de sistema operacional. Se vai ter alguma coisa nova do DirectX. A Microsoft trouxe muita coisa do DirectX no ano passado, né? Para a nova geração do Xbox e também para o PC, NVIDIA e AMD. A gente vai acompanhar o evento aqui. Provavelmente eu vou transmitir esse evento do Windows aqui no canal no dia 24. E vamos torcer para que seja mais um bom sistema operacional na Microsoft, porque não tem nenhum motivo para que não seja e não tem nenhum motivo para que você, usuário final, não atualize para o sistema operacional novo assim que ele estiver disponível na sua versão final. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição. Provavelmente a GV Gmall vai vender chave também do Windows 11. Me segue lá no Twitch, arroba loucobaltar. Se você for comprar um console de nova geração, alguma coisa, um notebook para você utilizar o seu novo Windows 11 Pro, link está na descrição. Se você comprar nos links, você vai estar ajudando o canal. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. Fui! Fui!